Ah, você acha que a escuridão é sua aliada? Você só adotou as trevas. Eu nasci nelas. Fui moldado por elas. Eu só vi a luz depois de virar a dor. Onde estou? Em casa, onde eu aprendi o que é desespero. Você vai ver. Esperança. Todos que apodreceram aqui esse tempo todo olharam para a luz e se imaginaram escalando para a liberdade. Tão fácil, tão simples. Se sente no comando, é? O que é você? O acerto de contas de Gotham. Vou por fim a seus dias que já estão contados. Você é a maldade em pessoa. Eu sou um mal necessário. Nós dois sabemos que eu tenho que matar você agora. É só você imaginar o fogo. Eu tentei ser como eles. Viver como eles. Eles tiraram tudo de mim. Vocês construíram essas armas para nos destruir. Porque somos diferentes? A humanidade sempre temeu aqueles que eram diferentes. Eu estou aqui para dizer a vocês. Para dizer ao mundo. Querem conhecer meus poderes. Saber quem eu sou. Ver o que eu faço. Aí eu mostro. Nós somos aqueles que herdarão a terra. E qualquer um que ficar em nosso caminho sofrerá o mesmo destino desses homens que estão perante vocês. E aos meus irmãos e irmãs mudantes por aí. Vocês viveram nas sombras com vergonha e com medo por tempo demais. Saia. Pensem na pessoa que vocês mais amam na sua vida. Sua esposa. Sua mãe. Filha. Agora essa pessoa saberá o que é perder alguém que ama. Um novo amanhã. Se inicia hoje. Pare. Onde está? Quem é você? E como chegou aqui? Eu tenho muitos nomes. Meu povo me chama de Kukulkan. Mas meus inimigos me chamam de Namor. Namor. Porque eu não tenho amor pelo mundo da superfície. O exército americano detectou nos domínios da minha nação o Vibranium. Eu consegui impedi-los de minerar. Mas Wakanda tem que nos ajudar para que não aconteça mais uma vez. Por séculos as nações da superfície conquistaram e escravizaram pessoas iguais a nós. Só por recursos. Desde o dia em que enterrei minha mãe, eu preparei o meu povo para o momento em que viessem atrás de nós. E essa máquina é um sinal de que o momento chegou. Tenho que saber se Wakanda é aliada ou é inimiga. Só as pessoas mais feridas podem ser grandes líderes. Você é a última de seus descendentes. O poder dela é o seu. Você é ela. Isso é o que os humanos fazem. Não passam de gafanhotos devastando a terra. É hora de intervir. As suas mãos têm o poder da vida e da morte. Da destruição e do renascimento. Eu já vi amores acabarem mal, Praga. Eu já tive asas, mas foram roubadas de mim. Existe um mal neste mundo. Pra mim é guerra! Agora! Entrando em guerra contra os humanos? Eu venho fazendo isso a minha vida inteira. O ideal seria não ter que se esconder mais deles. Poderíamos existir sem guerra. Isso seria impossível. Há anos um bruxo ficou tão mal quanto se possa ficar. O nome dele era Voldemort. Voldemort começou a reunir seguidores. E os levou para o lado das trevas. Quem entrasse em seu caminho acabava morto. Eles acham que eu sou diferente. Talvez estejam certos. Eu não sou louro. Faz coisas acontecerem, Waddon. Coisas que as outras crianças não fazem. Filmo que me transformei. Sou o que tenho que fazer para sobreviver. Viver dos outros. Mero para aceitar. Faço as coisas se mexerem sem tocar nelas. Faço os bichos me obedecerem sem treinamento. Agora matar sangues ruins não me interessa nem um pouco. Há meses que o meu novo alvo passou a ser. Você. Você é um tolo, Harry Potter. E vai perder tudo. Faço coisas ruins acontecerem e as pessoas que me aborrecem. Harry, não são as semelhanças entre vocês. São as diferenças. Você era o escolhido. Ele é o escolhido. Vocês precisam ver. Se refere à profecia sobre aquele que vai trazer equilíbrio à força. Acredita que seja esse menino? Nebuloso o futuro desse menino é... Prometa... que vai treinar o menino. Sim, mestre. Parece cansado. Não consigo mais dormir direito. Alguma coisa está acontecendo. Me sinto perdido. Com o tempo, aprenderá a confiar em seus sentimentos. Então, você será invencível. Eu quero mais. E sei que não devo. Conheça o poder do lado sombrio. Faça o que deve ser feito. Sem excitação. Sem misericórdia. Eu matei eles. E eu trouxe a paz. Liberdade. Justiça. Acabou, Anakin. Foi dito que você iria destruir o Sif. Não se unir a eles. Eu te odeio! Eu sinto o conflito em você. Está te deixando em pedaços. Oi, garoto. Vou encontrar nosso filho. Traz ele de volta. Vem! Tire essa máscara. Seu filho se foi. Não. O que acha que vai vir se eu tirá-la? O rosto do meu filho. Não faz isso, Ben. Para. Não vai nessa direção. O Kylo Ren, sim. Eu sei o que deve ser feito. Eu sei o que devo. Mas eu não sei se tenho força para fazer isso. Meu filho está vivo. É. Eu encorajei o conflito na alma de Ren. Você é um monstro. Um novo. Veida. O poderoso Kylo Ren. A estência está morta. A guerra acabou. E quando eu o destruí, então o último Jedi terá caído. Humanos são uma espécie única de praga. Que se multiplica e envenena o nosso mundo enquanto segue impondo a própria estrutura. Uma estrutura nem um pouco natural. Eu via o que meus pais eram de verdade. Para o mundo, eles se apresentavam como pessoas boas e normais. Mas como tudo que existe nesse mundo era tudo mentira. Um mundo cruel e opressor. Ditado por regras inventadas. No preâmbito. Todas as pessoas estão só esperando. Esperando isso tudo acabar. Tudo vai acabar logo. Eu podia restaurar o equilíbrio de um mundo estragado. Um predador. Quando penso no que fizeram com você, e o que você agora pode fazer com todas as pessoas... Você é um monstro! Me desculpe. Se eu tivesse te criado, eu teria adorado você melhor. Você deveria ter sido criado com uma família que o amasse. A coisa que eu mais precisava quando criança eles tiraram de mim. Te ensinado de pai pra filho. E tiram pra mim a vida toda. Tarde demais pra consertar isso. A Vot Lucas esteve tão empolgada em trabalhar como super-herói do calibre do Capitão Pátria. Nós somos seus heróis. Estamos aqui para servir e proteger vocês. Capitão Pátria, você vai salvar a gente? Você é o meu maior fracasso. Às vezes, é difícil ser superior a todas as pessoas desse planeta. A gente se sente isolado. Porque é isso que nós somos. Peter, você é jovem. Você não entende como o mundo funciona. Como é que você acha que seu amigo Stark pagou aquela torre? Ou qualquer brinquedinho dele? Essa gente, Peter, essa gente lá de cima, os ricos e poderosos, eles fazem o que querem. Caras como nós. Como eu e você. Eles não ligam pra gente. Nós temos que vir depois deles, comer o que cai da mesa. Nunca mais me interfira nos meus negócios. Porque se interferir, eu mato você. As pessoas adoram. Um serial killer. Porque eu, você e eu, somos iguais. E o que é meu... Eu já senti gosto de sangue, meu amigo. E o gosto não é esse. Em breve virá o caos. O caos em breve virá. Eu me sinto em casa com você, Eddie. É quase uma família. E eu juro que isso é tudo o que eu mais queria no mundo. A mais pura carnificina. Eddie, eu acho que não dá pra ganhar deles. Eu não sou maluco. Mas eu sou bem vingativo. Você nunca se perguntou. Por quê? Isso é péssimo globalismo! É tempo de... Tome de cima! Eu sou assassino. Com ou sem um monstro, Eddie? Pai, um de nós deve morrer. Pai, Eddie. Nós todos nascemos nesse mundo com sangue e dor. Sabe como eu passei em meus últimos dias? Todo herói tem uma história de origem. Eu queria sua amizade. Seu amigo? Kletos Kessett. Me desculpe, Kletos. Tome de cima. 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 Tome de cima.